A sociedade não tratem com grupos grandes, mas é uma troca de aprendizagem, eu aprendo muito com eles também. Eles trazem grandes experiências para nós. O conteúdo sobre educação no trânsito é passado para as crianças com uma linguagem simples, através de jogos e a utilização do mascote boneco amigão. Esse personagem consegue aproximar melhor as crianças. É como explica o inspetor-chefe da guarda municipal, Jair Van Der Veen. Eles, através de multimídia, começam a passar esse material que foi trabalhado anteriormente no planejamento e passou por uma qualificação dos guardas e é aplicado em prática. Nós temos atividades paralelas nessas intervenções, que realmente quando a escola solicita, nós temos um jogo de trânsito. É um jogo com um dado, onde as crianças interagem e ali elas começam a aprender sobre as placas. Tem, né, nós temos o nosso mascote da guarda, que é o boneco amigão. E toda vez que ele chega na escola, ele consegue cativar bem mais o interesse das crianças através de uma forma, além do nosso grupo de teatro, que também tem participado em todas as atividades quando é solicitado. A aluna Vitória passa adiante para os pais os conselhos que recebe dos guardas municipais em sala de aula. Eu sempre falo assim para eles que sempre tem que atravessar na faixa de pedrestres, nunca tem que passar assim a rua reta, sem olhar para os lados, tem que olhar para os lados e ir para ver se tem algum carro vindo, tem que sempre cuidar. Nesse dia, as crianças estavam aprendendo sobre sinalização de trânsito. Kathleen conta sobre as coisas que ela já sabe sobre o trânsito. Aprendi que a gente tem que ter mais atenção no trânsito, quando a gente está com os pais no carro, que a gente tem que sempre, quando pedir para parar, o carro tem que pedir para parar no acostamento, cuidar as placas, atravessar na faixa de segurança sempre, olhar para os dois lados da rua. Bem legal. E você, está precisando relembrar os seus conhecimentos sobre as leis de trânsito? Entre no site www.detran.rs.gov.br e faça uma prova simulada. Este foi o Alô Comunidade desta semana, para o Café Comunitário, Fernanda Clípeo. Este foi o Alô Comunidade desta semana com Fernanda Clípeo. Agora são 4 horas e 53 minutos. O nosso bate-papo vai chegando ao fim. E eu quero agradecer a presença de cada um e pedir que vocês deixem um recado final. Vamos começar aqui pelo Maicon. Maicon, pode nos deixar um recado final, então? Ah, eu agradeço a oportunidade de que está falando um pouco mais da história do motoboy, né? Só peço um pouco mais de respeito para os motoboys. E não é que nós que somos loucos. A gente só está atendendo à pressa dos nossos clientes, né? E... Pode falar. E se eu deixo o telefone para contar, se alguém quiser testar a nossa agilidade, né? É 3587-2196. Tá certo. Faste e serve-se. Muito obrigado, Maicon. A inspetora Luísa Schmidt, da Guarda Municipal, muito obrigada por participar aqui conosco. Pode deixar o seu recado final. Bom, eu quero fazer um convite a todos. Para os dias 17, 18 e 19 de agosto, Novo Hamburgo vai sediar o 21º Congresso Nacional das Guardas Municipais. Este congresso vai ocorrer nos pavilhões da FENAC, tá? E as inscrições podem participar, a comunidade em geral pode participar, tá? Pessoas ligadas à área de segurança, mas também a comunidade pode fazer a sua inscrição. O site para fazer a inscrição é www.congressogm.novomburgo.rs.gov.br No site tem todas as informações, né? Tanto da inscrição, de todo o evento, as palestras que vão ocorrer, né? Então, tem telefone de contato também. E esperamos aí um número grande de pessoas, que é em torno de 1.500 pessoas a nível nacional, né? E está à disposição de qualquer telefone também, 9275-8386. Está para qualquer dúvidas. E é isso aí. E o João Vargas, da Associação dos Motoristas do Vale dos Sinas, pode... Muito obrigada pela sua participação, pode nos deixar um recado final. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. E que eu deixo pedir que os motoristas se conscientizem um pouco, que tenham mais, sejam mais educados no trânsito, principalmente os meus colegas taxistas. E deixar até no telefone da associação qualquer problema que tiver de bom ou alguma coisa, alguma reclamação de algum taxista, né? É 3593-9393. Muito obrigado. Muito obrigada. E a Claudete Gomes, que é da ADEF, da Associação de Deficientes Físicos de Novo Hamburgo. Claudete, muito obrigada pela sua participação. Nos deixa um recado final e aos ouvintes. Eu que agradeço a participação, de ter lembrado de nós, os portadores de deficiência física. E deixo o telefone de contato da associação, para quem quiser entrar em contato conosco, é 3583-2276. E que tu coache todos nós, como portadores de deficiência, também que hoje fala tanto na inclusão, né? Também queremos ser incluídos, tanto no mercado de trabalho, mas principalmente no trânsito. E aproveito para agradecer aos motoristas, aqueles que me respeitam bastante. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi o Café Comunitário de hoje, 5 de agosto. Na produção e apresentação, eu, Aline Azevedo. Produção, blocos e reportagens de Mônica Bortolotti, Fernanda Clípeo e Christian Pinto. A técnica é de Rinaldo Silveira e Carlos Pereira. A orientação é das professoras Neuza Ribeiro e Caroline Coppo e do professor Guilherme Schneider. Na segunda-feira, estamos de volta com o programa Mídia em Foco, aqui na Rádio ABC AM, 900 AM. Lembrando que o programa de hoje entra na programação da TV Fevale no final deste mês. O café aqui na Rádio ABC 900, você sabe, volta na próxima sexta-feira. Bom final de semana e até lá. Música Música